Essa é a lenda à espreita do mundo de One Piece O homem que fala de igual para igual com Shanks, o ruivo que desvia de golpes Debbie Hawke, preste respeito e saúde em Capitão Buggy, o palhaço estrela Que por puro poder e influência alçou o posto mais infame entre os piratas desta era O de um imperador Buggy surgiu na série como um alívio cômico, mas a sua nomeação como um Yonkou vai muito além disso E eu tenho certeza que muitos de vocês não notaram Quer saber o real motivo de por que Buggy se tornou o imperador? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje eu trouxe um vídeo muito legal Por que o Buggy se tornou um Yonkou? Vai muito além do alívio cômico e responde também por que o Lau e o Kid não entraram nesse posto Sim, existe uma resposta e eu descobri ela Então assiste até o fim porque está muito legal esse vídeo Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever Se você é inscritão da pior geração, dispara o like para dar uma fortalecida E agora com vocês o verdadeiro motivo de por que Buggy se tornou o imperador Então vamos lá pior geração Para entender como Buggy virou Yonkou E mais ainda, a mensagem por trás desta nomeação É preciso entender o conceito do personagem Buggy E ele tem diversas inspirações Uma delas vem até de lendas japonesas De um ser chamado Nukekubi Um yokai devorador de carne Que segundo a mitologia japonesa Separa a sua cabeça durante a noite Para flutuar e caçar mortais Para vitimizar Nos conceitos originais Inclusive em seus rascunhos Buggy originalmente seria chamado de Buggy E teria um estilo muito mais duro e realista Fazendo com que ele se parecesse bastante Com um palhaço de terror assustador Não muito diferente de outros vilhões Que são palhaços na ficção como o Coringa do Batman Ou Itch, a coisa Mas Buggy acabou sendo alterado para a série E se tornou um personagem arquétipo muito presente em diversos animes Ele seria um alívio cômico Assim como Mr. Satan em Dragon Ball King em One Punch Man Ou mesmo Zongue de Toriko Buggy foi colocado para ser aquele personagem Que estava no lugar certo e na hora certa Para levar a glória de grandes eventos Que nossos protagonistas geralmente estivessem envolvidos Então, quando se acompanha toda a jornada de Buggy Vemos que a soma de seus traços de boa sorte Juntamente com ações infelizes e muitas mentiras Fez ele ganhar poder e favores Sendo desonesto e roubando o crédito Por um feito magistral feito por outra pessoa E entre esses tipos de mal entendidos O mais notório foi o que fez com que Um grande número de fugitivos da prisão de Impeldao Acabasse se juntando a sua tripulação Embora o Buggy inicialmente não pretendesse impressioná-los Durante sua fuga E continuasse com medo dos prisioneiros Que eram muito mais cruéis e infames do que ele próprio Mas Buggy se viu alçado ao posto de uma estrela E com isso começou a chamar a atenção do governo mundial Buggy apesar de fazer parte dos piratas Roger Ao contrário do seu amigo de tripulação Shanks Ele se manteve no anonimato por longos anos após a execução do Rei Pirata Isso muito por conta da sua incapacidade de grandes feitos Mas como ele se junta de forma inusitada a guerra de Marineford Recebendo elogios de Barba Branca que se lembrava dele como um garoto no navio do Roger E ainda por cima intimando Shanks o ruivo que estava ali Para parar uma guerra inteira Isso acabou mais uma vez gerando um caso interessante A notoriedade que ele ganhou em empeudal não estava mais restrita aos prisioneiros que agora o seguiam O mundo viu em primeira mão a infâmia em pessoa E curiosamente outra pessoa que fez o mesmo Se manteve oculto para se mostrar um monstro absoluto Foi Barba Negra Então o governo mundial e a marinha não poderiam cometer o mesmo erro duas vezes E para evitar que uma força desconhecida como a de Teach tentasse dominar o mundo Acabou sendo oferecido a Bug o cargo de Shichibukai Bug muito esperto entrou na onda e até começou a se inclinar Para parecer muito maior e mais intimidador como um Shichibukai Dividindo todo o seu corpo por debaixo de um manto E deixando crescer o seu cabelo Fazendo ele parecer mais selvagem E até ter o tamanho de figuras muito próximas ali de Kaido e Big Mom Mas então Bug foi nomeado um novo imperador Após a queda de dois deles E olhando narrativamente como o mundo de One Piece enxerga ele Isto faz muito sentido Ele tem uma grande tripulação pirata com o seu Bug's Delivery Ele tem a infâmia necessária porque o mundo enxerga assim Tem territórios Kaido tem Wano, Big Mom tem Holy Cake Barba Branca tinha sua ilha esfinge Barba Negra tem a ilha pirata Luffy tem a ilha dos homens peixes E o Bug tem a ilha Karaibari E os requisitos de um verdadeiro imperador Estão todos preenchidos para esse personagem Com exceção obviamente do poder individual E creio que isto seja uma parte que possa confundir a maioria Só que aqui entramos em uma resposta muito real e interessante De porque o Bug virou imperador mesmo não tendo a força de um O que Yoda está tentando dizer ao fazer The Bug um dos novos Yonkou É algo maior e ligado diretamente ao fim da série O título Yonkou é de uma era antiga Não possui membros atuais que navegaram pelos mares com Roger como rivais Bug e Shanks eram tecnicamente ativos nessa época Mas eles eram aprendizes do navio The Roger E com todos aqueles lendários piratas da era dos Rocks E mesmo de Roger desaparecendo E as fileiras dos Yonkous atuais sendo ocupadas apenas por aqueles da era seguinte A relevância desse título se desvaneceu para quase nada A nova geração provou ser tão forte Que títulos e estabelecimentos como Yonkou e territórios Não significam nada para a pior geração de todas O sistema Yonkou muito parecido com o sistema Shichibukai É simplesmente uma relíquia de uma era passada Está defasado e não tem relevância no universo The One Piece para os dias atuais Porque o equilíbrio de poder não vai mais ser mantido A pior geração derrotando os Shichibukais um a um Levou a queda e a irrelevância do sistema E a derrota dos Yonkou provavelmente vai ter um resultado muito semelhante Além disso a história sempre se repete E o fará novamente com a queda do sistema Yonkou Em paralelo com o que aconteceu com a dos Shichibukais Com a conquista do título por Bug em One Piece O decrépito e desatualizado sistema Yonkou Está a caminho da irrelevância Pois com um rei quem precisa de imperadores Então Bug virou o Shichibukai apenas para ver o título desvanecer E agora como imperador é apenas uma dica do motor De que uma nova era está chegando e mais um sistema vai cair Mas enquanto o mundo não tem a maior guerra já vista O palhaço estrela se move pelas ondas Usando sua infâmia para novos feitos E não me surpreenderia se ele estivesse lá com Luffy Na jornada para a última ilha Pois os Yonkous podem cair Mas diferente de uma super nova em estado evolutivo Bug já é o palhaço estrela E agora está mais radiante do que nunca Como o próprio Bug disse uma vez O vento não sopra para o leste ou para o oeste Mas sopra diretamente para ele Então é isso meus amigos O Bug se tornando Yonkou vai muito além do alívio cômico É uma mensagem direta do autor De que esse sistema de imperadores está prestes a ruir Não importa se você tem territórios, infâmia Com um rei pirata Ele é o verdadeiro soberano do mar Esse sistema vai deixar de existir O equilíbrio do mundo já não existe mais O governo mundial começa a avançar Colocar Lao, Ekid Com Yonkou não faria qualquer sentido Porque isso geraria novamente um equilíbrio Pela corrida do título final Esses piratas tem que estar de fora Para que a guerra se inicie É isso Bug Yonkou é apenas um aviso para você De que esse sistema vai cair novamente O que o Bug vai virar agora? O Deus pirata? Acho que é isso né Acima do Rei Pirata Então espero que vocês tenham entendido De porque o Bug realmente se tornou o Yonkou E se você curtiu esse vídeo Deixa um like Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau